Carleandro Divulgações É o baimão do Catuque Foi amor a primeira de mão Mas nossa história rendeu, rendeu Virou paixão, a mais nova queridinha Já me completou com ela em quatro paredes Eu pinto de qualquer cor Foi amor a primeira de mão Mas nossa história rendeu, rendeu Virou paixão, a mais nova queridinha Já me completou com ela em quatro paredes Eu pinto de qualquer cor Pintou com ela, pintou com ela Pintou o clima, foi bonito tipo a morte Pintou com ela, pintou com ela É amor pra mais de metro Tanto para em viragrela Foi amor a primeira de mão Mas nossa história rendeu, rendeu Virou paixão, a mais nova queridinha Já me completou com ela em quatro paredes Eu pinto de qualquer cor Foi amor a primeira de mão Mas nossa história rendeu, rendeu Virou paixão, a mais nova queridinha Já me completou com ela em quatro paredes Eu pinto bem bem Pintou com ela, pintou com ela Pintou o clima, foi bonito tipo a morte Pintou com ela, pintou com ela É amor pra mais de metro Tanto para em viragrela Pintou com ela, pintou com ela Pintou o clima, foi bonito tipo a morte Pintou com ela, pintou com ela É amor pra mais de metro Tanto para em viragrela Música 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 Música